Bandeira Bandeira Não custa muito dinheiro Nem custa fazer também Mas quero guardar comigo Pra sempre no coração A lição que o Bandeira ensina Como é bela a união A lição que o Bandeira ensina Como é bela a união A lição que o Bandeira ensina Como é bela a união A lição que o Bandeira ensina Como é bela a união A lição que o pandeiro ensina como é bela a união A lição que o pandeiro ensina como é bela a união